...por uma quadrilha que complementava 100 quilos de cocaína por semana em 13 estados. Os presos foram levados para a sede da Polícia Federal em Varginha. Eles são suspeitos de comandar o tráfico de drogas no sul de Minas. Reginaldo Pereira da Silva é apontado como chefe do grupo. O Reginaldo já era procurado na região de Alfinas por homicídios. Então ele estava foragido da justiça. E ele sediu em Ribeirão Preto, onde se estabeleceu que a partir de Ribeirão Preto comandou o esquema de distribuição de drogas. A polícia cumpriu 23 mandados judiciais. 11 pessoas estão sendo procuradas. Na parte da manhã, 3 já tinham sido presas. Dois carros de luxo também foram apreendidos. Durante a operação, a polícia encontrou seringas, anabolizantes e um caderno com a contabilidade. A suspeita é que os produtos eram vendidos de forma ilegal. O material foi encontrado na casa de Sanderson Ramos Nunes, conhecido como Sandinho e Bombadão. Ele está foragido. Esse investigado, ele é fisiculturista, personal, nós temos indicativo. Ele também recebe drogas para distribuição a uma camada mais iletizada. Adquire essa droga de um traficante com presos na primeira fase. Segundo as investigações, a quadrilha também agia fora de Minas Gerais. Há ligações do grupo com traficantes do Rio de Janeiro e também do interior de São Paulo. Esta é a segunda fase da operação. Em setembro, a polícia descobriu um laboratório de drogas em Alpenas. No local foram encontrados 100 quilos de cocaína e maconha. Três dinamites também estavam escondidas em um dos cômodos. A polícia preendeu 90 mil reais em dinheiro. Na época, duas pessoas foram presas. Segundo a polícia, o grupo comandava o tráfico há cinco anos na região. Os bandidos vendiam cerca de 100 quilos de drogas por mês. O grupo operacional foi preso naquela polícia. Hoje estão sendo presos os líderes principais, os mentores da quadrilha. E a parte operacional já tinha sido desatimada. Também foram apreendidos anabolizantes em uma casa de Alpenas que pertenceriam à quadrilha. E a Polícia Federal divulgou ainda que durante as investigações da Operação Tejuco, em julho, foram apreendidas três toneladas e meia de maconha em Beirão Preto, lá em São Paulo.